Atenção agora, a vez da L'Equivoque. Repita. Bonito, bela pronúncia de francês eles têm, né? Essa aqui é a Rosa. Rosa, vamos começar aqui mostrando preços promocionais. Coisa de primeira por preço super bom. Primeiro, que malha é essa que a gente vai mostrar? Cádigans, não é acrílico, é pura lã. É um fio misto com pura lã, não faz bolinha, se lava e fica sempre nova. 5.500, olha, tanto os casaquinhos como os conjuntos. Tá, olha, saia e blusa, também 5.500, olha que bonito. Saia mais longa, tá? 5.500. E tem também a blusa, confusou, mesmo preço, né Rosa? Uma blusa mais comprida, mesmo preço, 5.500 o conjunto. 5.500 o conjunto, qualquer um desses que vocês viram, tá? Que mais? Aqui tem... Isso daqui são umas malhas cachimir. Cachimir, gente, olha, gostosa, pouquinho. Cachimir, tá? Preço, 3.000, é isso? 3.000. 3.000, tem ombreira, tá? Lisas, olha. Um monte de cor. Várias coisas, olha, o outro modelo, tá? Com detalhe. Tudo, olha que lindona essa aqui. Tudo 3.000 cruzeiros e tem mais. Olha aqui, essa aqui 2.000 cruzeiros? 2.000 cruzeiros. 2.000 cruzeiros, essas malhas que nós estamos mostrando. Também com ombreiras, tem outras cores, tá? Estou mostrando só algumas, olha, bonita. 3.000 cruzeiros lá na L'Equivoqué. E o detalhe, né? Vai ter também na promoção mais de 300 peças a 800 cruzeiros. É isso pra detonar. Quer conferir? Então anota aí, olha. L'Equivoqué, rua Virgílio de Carvalho Pinto 362, fone 2802832. A promoção é só domingo e segunda. Você vai dançar se não for. Vai rápido. Vai.